Mano, já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa O bicho é muito vagabundo, velho Tá saindo por aí pra pegar as gatas Mano, manda essa música aqui Nos grupos da família E vai que ele escuta em algum esquema e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória Que eu já fiz, cadê a vacina? Eu era pequenininho de bobotão Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho, tipo protão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez